Os filhos do Plano Real, jovens que nasceram depois do período da hiperinflação, pela primeira vez enfrentam uma escalada de preços. A taxa persistente em dois dígitos tem mexido e muito com o dia a dia deles. Bárbara está reorganizando o orçamento para driblar a inflação alta. Olhar folheto de supermercado, coisa que fazia muitos anos que eu não fazia, olhar o folheto e circular o que está com preço bom, o que não está, para ver se consigo fazer o dinheiro render mais com as compras que precisam ser feitas. Giovana também anda literalmente fazendo mais contas para cortar gastos. Manicure, todas as coisas supérfluas, jantar, almoçar fora, Uber, essas coisas que a gente hoje vive com isso, ainda mais aqui. A gente acaba cortando e optando por transportes públicos. Com a Elisa, não é muito diferente. Antigamente eu comia mais carne, saía mais também para jantar, a utilização também do transporte. Antigamente eu pegava mais Uber quando eu saía, sei lá, com os amigos, com o meu noivo. Esses jovens têm algo em comum. Todos nasceram depois de julho de 1994, quando o Plano Real, que colocou um ponto final na espinhosa era da inflação, agora se deparam com uma realidade até então inusitada para eles. Aumentos significativos nos preços. Desde setembro do ano passado, o IPCA está acima dos 10%. Já são oito meses nesse patamar. Em abril, foi a taxa mais alta desde 2003. A primeira vez que isso ocorreu no Real foi no primeiro governo do ex-presidente Lula. Foram 13 meses nos dois dígitos. De novembro de 2002 a novembro do ano seguinte. O período mais longo até agora. No segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, o IPCA também voltou aos 10%. Mas foi muito breve. Apenas quatro meses, entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016, em plena recessão. O que ocorre é que esses jovens eram crianças nos períodos dos governos Lula e Dilma. Por isso, eles não sentiram diretamente no bolso a corrosão do poder de compra de uma inflação acima dos 10%. Eu consigo sentir o fantasma da maquininha de mudança de preço já chegando. Eu não cheguei a viver essa época, mas eu estou me sentindo mais ou menos como se estivesse nesse flashback.